Bom dia a todos. Então, hoje vamos realizar o sorteio do princípio de trecho do município de ficado, que é regido pelo edital 448-2222. Temos dois candidatos empatados na posição 365, que é a motorista. E vamos então fazer o sorteio. Os dois nomes dos candidatos estão aqui. Só conferindo, a gente vai projetar a apresentação do PowerPoint com dois nomes. Então, os candidatos da posição 365 é o Marcelo Hideo Tamaro e o Wilson Rodrigues Bueno. Então, o primeiro nome que a gente retirar fica na posição 365 e, consequentemente, o Marcelo Hideo Tamaro e o Marcelo na posição 365, que é o que o mundo confere. E aí, só para retirar outro nome, porque a gente conferiu os dois nomes que estavam no Guastas, então o Wilson e o Rodrigues Bueno, isso, na 366. No PSS, então, de motorista, a única posição empatada, né, os demais já foram empatados pelo critério de desempate, ficavam publicados no edital. 4. Então, está encerrada o sorteio para o PSS motorista digital 448 de 2022. 5. 4. 4. 5. 6. A CIDADE NO BRASIL